Pessoal, voltou? Tive que fechar e abrir de novo, acredita? Tive que fechar e abrir de novo. Tem certeza disso? Positivo, eu ouvi direto de um supervisor. Eles viriam longe assim para cobrirem seus traços? Vamos, temos que correr, não temos muito tempo. Ah, que pena que a live travou e teve que fazer isso tudo de novo. É que a streamcraft é meio problemática aquela streamcraft, cara. Tenho que pegar a chave de transmissão de novo e colocar aqui, entendeu? Aí, como eu quis voltar rápido, aí não deu tempo de fazer isso daí, mas de boa. Hum, eu vim dali, né? Tchau. 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 Tem que vir para esse daqui. E aí, The Relax, beleza? Sim, sim, voltou. Eu finalizei a live lá que tinha dado problema e coloquei para rodar de novo. Não, Ricardo, não está com ClinkBent na live. Está no título, a realidade e na thumbnail também. Não, mas então, a foto é, mas o que está escrito nele lá? E a live de Resident Evil 3, porque eu não tenho Resident Evil 2. Entendeu? Sim, emulador. E aí, vamos lá. No final, aquela manivela eu ainda nem usei, cara. Aquela manivela ali, não vou usar mais para nada. Então, amanhã, amanhã eu acho que eu não vou fazer live nesse canal, vou fazer no outro canal de lives. Então é importante, gente, vocês se inscreverem no canal de lives, tá? Mais uma vez aí. Só reforçando. É esse canal que eu coloquei oi, digitou oi aí agora, tá bom? Você fala o meu nome ou será? Meu nome é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Estevans. Toma. Toma. Não podeis. Não podeis. Opa. Valeu, mano. Obrigado por se inscrever lá, The Relax. Eu vim de onde mesmo? Será que eu vim daqui? É, eu vim daqui. Ah, valeu, Saraiva. Obrigado, mano. Ah, você é novo no canal? Eu não sabia, não. Quanto ficou pra montar o meu PC? Olha, cara. Dillermano, eu não lembro mais ou menos... Eu lembro mais ou menos só. Eu não lembro... O total certo. Mas eu fiz aí um vídeo no canal. Depois você dá uma olhadinha aí. Atualização do meu PC. Eu falo lá, eu acho que eu gastei... Três e pouco, cara. Eu acho, viu? Eu não tenho certeza. Ô, Wesley. É porque eu tô sem Play 4, mano. Tô sem Play 4 e sem grana pra comprar o jogo também. Resident Evil 2. Eu só tô com dois problemas, cara. Tô sem Play 4 e sem jogo. Três problemas, né? Sem Play 4, sem jogo e sem grana. E aí, mister? Leonardo, a placa de vídeo que eu tô aqui é uma GeForce 1050. Então, jogar dá pra jogar, mas não dá pra... Pelo mesmo PC, né? Porque na hora que eu transmito aqui, também... Tem que considerar que... Que come... Poder computacional pra caramba do PC, né? Processador é um Ryzen 5. A dosada aí, ó... De Sean Walker. Ah, pra jogar emulador é uma placa boa, pô. Ó, a galera que não viu o vídeo que eu fiz... Do meu PC Gamer... Depois procura aí no canal aí. Procura Sedu PC. Vai aparecer. Aí eu falo quanto que eu gastei e tal. Ah, então. Eu tenho esse canal de lives... Eu procurei dividir as coisas aqui, entendeu? Eu tenho o canal de lives... Porque as lives estavam atrapalhando, mano... O canal aqui... A crescer. Ô, caramba, cara! Pô, eu só tomei duas unhadas ali, só. E aí, Ricardo Oliveira, beleza? Tomei duas unhadas. Aí, aí é fogo. Aí o jogo tá de safadagem comigo. Ah, então. Eu só não falei nesse vídeo aí a placa de vídeo. Porque na época eu não tinha placa de vídeo, né? Pô, louco. Nas lives de Taking Go Fighter eu fico pistola até umas horas lá. Nossa, o tanto que eu voltei, mano. Mas tá bom. Sem exaltações. E aí, Luiz Mira, beleza? Nada de exaltações, hein? Nada. Sabe o que que é isso? É que eu fico adiando, sabe? Não, eu não vou... Eu não vou colocar sangue agora, não. Eu vou colocar sangue só depois. Aí eu me lasco numa dessa. Você entendeu? Eu vou usar só arma potente agora. Vou largar essa beretinha aqui, ó. Porque vai até sobrar bala, mano. Eu vou largar essa beretinha aqui fora. Eu vou ir de 12. Só dosada, hein? E aí, Rafael Ferreira, beleza? Beleza. Utilização nele. Morre! 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 Caramba! Programa pro stream é OBS. O OBS é bom, cara. É bom que ele é de graça, né? O OBS é bom porque ele é de graça, e... Dá pra fazer um monte de coisa nele também, né? Dá pra fazer umas personalizações. Boa noite, José... Alisson, beleza? Seja bem-vindo aí. Briga de moderador? Ah! Pra ver quem falou primeiro. E aí, Ronaldo Silva? Tudo jóia? Rafael, eu tô jogando no emulador. No PS One, eu não tô jogando não, hoje. E aí, Felipe Melo, beleza? Beleza? Ué, né? StreamCraft voltou? Ai, caramba! A live está capturando a área de trabalho, né? Nossa, foi mal, gente! Pô, mano! Foi mal aí! E aí, cavalo imundo, beleza? Salve vinte vezes, mano! Caramba, eu nem vi, gente! É que nem naquela vez lá, sabe? Que estava a página do Coff98 aqui? Foi na hora de clicar de volta aqui que apertou ali sem querer, mano... Empurrar ele, vou empurrar! Aê, você caiu na piada, Edu! Expert! Ah, tá! Eu não caí na piada, entendi! Ah, o Robson voltou! Nossa, jogou no Dreamcast esse daqui, mano! Da hora, hein? Sega Saturn eu já joguei e já tive, mas eu tive ele por agora, né? Depois de velho Eles planejam lançar o míssil na cidade logo que começará a amanhecer A explosão tem poder suficiente para destruir tudo! Eu tenho certeza disso? Positivo! Eu ouvi direto de um supervisor Eles viriam longe assim para cobrirem seus traços? Vamos! Temos que correr! Não temos muito tempo! Sabe, é nessa de ficar alterando aqui, mudando o volume que começa a voar aqui Ah, sim! O golpe do PS4, né? Ah, sim! O golpe do PS4, né? Vou só fazer umas combinações aqui e já era Cadê? Cadê o negócio de produzir? Ah, eu vou deixar quieto aqui Ah, eu já estou com ele, caramba! Eu procurando Então, cara, eu Não sei se você viu tudo lá, mas eu Eu botei o Mercado Livre na Justiça E o Golpista também Só que Ainda está, ainda até hoje Na Justiça isso daí E aí, Rafael? Beleza? Enquanto, galera Eu só vou combinar aqui as coisas Já era Vou com o maior acernal possível de bala e E kit, display e tudo mais aqui Eu quero ver eu morrer para aqueles caras Deixa eu ver o que mais que eu posso pôr aqui Deixa eu ver se tem aqui mais algum Aqui, ó, bala de 12 Olha o tanto de bala que eu tenho, cara E eu morrendo por falta de De recarregar o O sangue Poxa, eu estou morrendo de fome, cara Muita fome mesmo eu estou, hein Falando igual um molequinho Quando Quando a mulher lá da Rede Globo Foi entrevistar ele Ele falou Eu estou cagado de fome Ahahahah 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 Não, cozinhar eu não sei não. Ah, mas eu sei fazer umas coisinhas, né? Sei fazer umas vitaminas. A galera aí mais cedo aí na live viu eu falando os ingredientes. Sei fazer... Vamos ver o que mais. Acho que é só. Então, eu tava falando as culinárias gamers aqui, os caras acharam que era a zoeira minha, mas não é não. Tchau. 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 Hum, deixa eu ver aqui o que que eu faço. Faço... É isso mesmo. Caramba, esses zumbis daqui são fortes pra caramba, hein? Ô, louco, duas mordidas já me deixou assim. Caramba, esses zumbis aqui é forte, hein? Ô, Play Game, esse daqui é o Resident Evil 3. E aí, Francisco Pacheco, beleza? Ah, o ano deve ser em 99, 2000, viu? Por aí. Toma! 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 Toma você também! E aí, caramba! E aí? E aí? E aí? Olha o tanto de munição, cara, que eu tô... Tô com muita munição e perdendo tempo ali. Eu tava pensando numa coisa aqui, mas deixa quieto. E agora vem um código difícil pra caramba, hein? Chato, hein? Esse código. É o código final, cara. E aí, Duny Play, beleza? Ah... E aí? Aqui. Pronto, galera, agora... Vem o código final, hein? Esse código aqui é treta, cara. Puta merda, viu? Pensa num códigozinho chato esse. Pensa num códigozinho chato esse. Tem aí. Tem aí. Tem aí que vem. Fica. Tem aí... Tem aí... Ah, ainda bem que veio o código que eu estou mais acostumado a fazer, ainda bem. Deixa eu ver aqui como é que está as coisas aqui, de jeito, não, não vai dar certo ali. Ah. Deixa eu ver aqui como é que vai estar. Deixa eu ver aqui como é que eu estou aqui muito... Muito... Como é que fala? Estou muito muito aqui para tentar ajustar esse código. Estou muito muito, espera aí. Ah, não acredito que eu fiz de primeira, mano. Puta, cara, o código mais difícil, meu. Caramba! Poxa, que da hora, hein. Não acredito, cara. Fiz de primeira, hein. Caramba, de primeira, meu. Não acredito. E eu sempre me lasquei naquele código ali, eu sempre quebrei a cabeça nele. Ainda bem que veio o código que eu estou mais acostumado a fazer, né. Que ele muda. Já vou gravar aqui, né, que eu não sou bobo. E aí, Paulo, beleza? E aí, Paulo, beleza? Ah não, mas essa live aqui, como é uma live picada assim, nem precisa dar like, gente. É uma live de picadinho, sabe, se fosse uma live inteira e tal, que nem o anterior que a gente tava fazendo, tava com 200 e poucos likes. Far Cry nunca joguei. Vem de novo. Toma, infeliz. É, porque essa live aqui, depois eu vou apagar ela, né. Por exemplo, vai ser uma live de quê? De 20 minutos? Aí não dá, né. A live anterior tava com 3 horas e pouco. Você ainda está andando por aí? Nicolai? Então você quer ir embora sozinho, é este o seu plano? Me certifiquei que nenhum outro supervisor sobreviveu. Como serei o único a saber do que aconteceu, vai ser bem mais fácil pra mim quando eu quiser discutir o meu bônus. Então por que me matar? Eu não estou nos seus planos. E eles querem você morta por suas próprias razões. É um valor pequeno, mas há uma recompensa sendo dada pela confirmação da sua morte. Isso é ótimo. Só que eu não tenho nenhuma intenção em contribuir com a sua apresentadoria. E aí, Matheus? Alguém morreu. Alguém morreu. Aviso, operação iniciada na sala de tratamento. Por favor, evacuar o prédio. O que houve, Odanny Plays? Eu não vi, cara. Eu estava prestando atenção aqui nos pernilungos. Nos pernilungos e no Nêmesis. Vem, vem pra cá, vem, miserável. Ai, caramba. Eu estou tentando acertar aqui no negócio aqui, mas não está indo nem ferrando. Oh, Nêmesis! Oh, Nêmesis! Caramba, mano! Vamos lá. Caramba, mano. Não está acertando no negócio ali, velho. Poxa, cara. Eu não acredito, mano. Vai, levanta, Jill. Poxa, mano. Ah, vai se ferrar, viu, mano? Caramba, o negócio eu estou mirando ali para acertar. Não acerta nem ferrando. Oh, mano. Não foi mal, galera. Agora a gente vai zerar aqui, hein? Agora nós vamos zerar, hein? Falou, Playgamer. Se cremar, vai cremar. Cremar quem tem, Playgamer. Ah, entendi, Matheus. Salve, Kawan. Ah, cara. Ali foi fogo, hein? Morrer ali, cara. Foi complicado agora, hein? Para mim. Nossa, o jogo do Patete e Max ali foi terrível, mano. O jogo do Patete e Max, meu amigo do céu. É um jogo que, no momento, eu quero distância por bons anos, viu? Você ainda está andando por aí? Nicolai? Então você quer ir embora sozinho. É este o seu plano? Me certifiquei que nenhum outro supervisor sobreviveu. Como serei o único a saber do que aconteceu, vai ser bem mais fácil para mim quando eu quiser discutir o meu fórum. Então por que me matar? Eu não estou nos seus planos. Eles querem você morta por suas próprias razões. É um valor pequeno, mas há uma recompensa sendo dada pela confirmação da sua morte. Isso é ótimo. Só que eu não tenho nenhuma intenção em contribuir com a sua docentadoria. Pronto, se lascou. Morte confirmada. Ah, valeu, Matheus. Obrigado, hein? Valeu mesmo pela consideração, cara. Obrigado. Ó, e aproveitando, ó, o pessoal que não conhece o meu canal de lives. Esse daí, ó, lives canal Seduc. Acabou de digitar oi no comentário. Quem puder se inscrever lá, gente. E aí, Ramon Gamer, beleza? Tomou um banhozinho, um banhozinho de... De ácido. Ó, essa merda não... Ó lá, ó, de novo, ó. Vai pra lá, Gil, caramba. Ó, estou mirando ali, né? Estou mirando, né? Ó lá, ó, ó. Agora que foi essa porcaria. Não rimei que eu não peguei, mano. Oxe, calma aí, gente. Não vamos dormir agora não, hein? Porque já está no final, já. Ah, caramba, mano! Pô, meu! Pô, eu estou mirando ali, mano! E aí, Unidos do SET, tudo bem? Pô, eu estou mirando ali, hein? Presidente Evil. StreamCraft está meio doida mesmo, hein? Pô, eu estou mirando ali. Pô, eu estou mirando ali... E aí, falou... TForce é... T cook... T pipa, eu estou mirando ali... E aí, gente... T開心... Pô, mano, cara, ali e ali tá complicado, hein. Pô, mano, agora foi fogo, hein. Isso, isso, isso. Olá, Dani, por favor. Nossa, eu não tô sabendo nem pra onde vai, mano. Eu ainda tô atirando de 12 ali ainda, porque é mais difícil você errar o tiro. E mesmo assim, cara, o tiro não tá pegando ali no registro. Tô atirando de 12. É. Mas eu tô atirando de 12 ali, cara. É algo que eu não posso conceber. Por que essa raiva? Aviso. Operação iniciada na sala de tratamento. Por favor, evacuar o prédio. Eu não quero mais morrer pra esse cara, não, mano. Toma um banhozinho gelado. Ó, ó, ó. Ah, essa merda. Corre daí. Nossa, mano, já tá zoada de novo. Não, aqui, na verdade, não tem que atirar nele. Tem que atirar nesses coisas aqui, ó. Ó, agora ele viu que eu atirei certo e ele tá saindo fora. Safado do caramba. Enquanto isso, o angel só tomando na cabeça. Ah, vai pra merda, viu. Vai pra merda. Caramba, eu não... Eu não... Eu não aumentei tua vida agora mesmo, filha da mãe. Ah, vai... Ah, e ela acabou a... Acabou o tiro. Ah, e ela acabou o tiro. Caramba, mano. Não acerta ali, nem ferrando. Olha! Vai, vai. Toma um banhozinho agora de... Ah, vai pra lá, vai, vai, vai. Ah, até que enfim. Vai, vai, vai. Cai bem em cima dele. O bagulho não acerta, cara. Ó, mano, o que que eu tenho que fazer pra acertar nessa miséria aqui, ó. Ó. Trinta segundos. Você acha que eu vou passar? Você acha que você tá muito enganado? Sai daí, Dio, caramba. Sai daí, você também. Ô, bicha burra do caramba, hein. Puta que pariu. Ah lá, não acerta, mano. Essa miséria nem ferrando. Ah, vai, vai, vai. Morrer mesmo. Cara, cês tão vendo aí, né? Cês tão vendo. Eu acho que cês tão vendo a mesma tela que eu. Eu tô atirando ali. Tô atirando. De 12 ainda. Que a 12, ela faz o seguinte. Ela espalha o tiro. Ela espalha o tiro ali. Então, pra você acertar ali, é bem mais fácil, né? Bem mais rápido. Mas não, cara. Não. Hoje não. O jogo falou não. Hoje não. O jogo mandou dizer, hoje não. Já que tu fez o código de primeira, agora você vai se lascar pelo menos nisso. É essa a mensagem que o jogo tá dando. Sabe? Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Pronto. Fazer só isso da vida. Não. Cês tão vendo ali, né, gente? Cês tão vendo. Aí os outros entram na live aqui e falam, pô, mano, que cara ruim. O cara não sabe jogar. Mas não, cês tão vendo. Eu tô mirando ali no bendito registro. Estou atirando. E cadê o negócio? Ah, vai vomitar na... Toma, toma de novo. Levanta pra cair, vai. Ah. Ah, nem precisa economizar bala. Eu tô com um monte de bala aqui, mano. Um monte. Eu tenho... O jogo tem que fazer a parte dele ali e não ser mentiroso, entendeu? Ah, vamos ver. Vamos ver se dá certo agora, né? Ah, chega, chega, chega. Ah, ainda é foda que não é possível usar isso agora. Ah, ainda é foda que não é possível usar isso agora. Por favor, evacuar o predio. Esses gostoso agora é esse jogo. St Balmain. O que é isso? 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 EG Júnior, beleza? Beleza! Ah, tá complicado, viu, cara. Esse... Esse jogo aqui... Tá me tirando, hein. Tá me tirando bonito. Sai daí, Gil! Sai daí! Sai daí, Gil! Caramba! Boa! Olha o penilongo ainda pra acabar de lascar. Combinar. Ah, para! Vai se ferrar, mano. Aquela merda ali, ó. Ô, louco! Já tá no último, já. Ah, para! Vai se ferrar, mano. Aquela merda ali, ó. енной. Já tá pronto! Ah, vai se ferrar. Tempo. Ah! E aí Aыш, ó... E aí E aí E aí Agora ele tá sem cabeça, hein? Mas quem disse que o bicho é ruim de mira? O ruim de mira é que sou eu, ó, que não acerto o negócio ali, ó, na cara dela, ó. Como é que pode uma coisa dessa, meu Deus, como é que pode? Ó, 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 tô mirando lá, né? Ó lá, cadê, ó, ó, agora foi. Não sei nem como que foi. Ainda acertou animinha ainda, a bobona ficou ali, ó, pra tomar um banho de água de esgoto. Ó lá, ó, quem disse que acerta ali, ó, quem disse? Sai pra lá, Dio, sai pra lá. Acerta de mim, mas não acerta nele, mano, não acerta. Ih, caramba! Ah, tá. Matou. Nossa, o jogo até deu bug. Até que em frente, nível 2, deve ter uns 210 reais. Me chupa um pouco, ó, lindias. Tem nada a ver com o futebol. Ah, mano, mais... Ah, mano, mais... Eu vou morrer pra esses filhos da mãe? Eu nem sei pra onde que eu tenho que ir agora. Pra onde que eu tenho que ir? Acho que eu tenho que ir direto, né? Ou não? É, eu acho que sim. Aí abre a outra porta ali, né? É, a porta aqui, ó. Ah, é, onde é que tem uma bazuca? Tem uma bazuca que a gente pega aqui, né? Eu não lembro onde que é. Eu acho que ela é aqui em cima, mano. Tem uma bazuca, cara. Eu não... Nossa, agora eu não lembro. Pronto, gente. Agora já era. Agora eu tô no final aqui. É, o esqueminha de descansar lá no sofá. Funciona. É, tem que repor as ideias. Jill, Jill, cadê você? Se você estiver ouvindo, responda essa transmissão imediatamente. Estou aqui. O que foi? Temos um raio de esperança. O motor do helicóptero tá funcionando e pronto pra decolar. Estou a caminho. A cidade está prestes a virar o marco zero. Depressa. Não se esqueça de levar aquele dispositivo com você. O que isso faz? Esse dispositivo mostra a aproximação do míssil. Leve-o com você. Agora me escute. Não desista. Nós dois vamos sobreviver a isso. Só venha para cá. Ataque de torpedos confirmado. Ataque de torpedos confirmado. Emergência líbio. D. Todas as pessoas devem evacuar imediatamente. Ataque de torpedos confirmado. Ataque de torpedos confirmado. Caraca, foi fogo agora, hein? Realmente foi muito fogo. Acho que eu passei por duas munições de 12 ali Exatamente, Saraiva Amanhã, amanhã eu acho que eu vou fazer live no meu outro canal, né? Que é no canal de lives Ah é, tem que empurrar esses bagulho aqui Checando, sistema Checando, bateria Aviso, falta energia para ativar o sistema Não lembro onde tem que ir aqui, deixa eu ver se é pra cá Não, deve ser lá no 1, né? Primeiro Bateria conectada Cara, eu ainda tô chateado ainda com o jogo, hein? Daquela hora que eu tava morrendo muito Tô estressado até agora Essa bazuca aqui não dá pra pegar, né? Olha que filho da mãe, mano Se jogou na frente Ó, louco Bateria conectada Aê Primeiro ele atira ali Abre caminho, né? Vem cá, vem cá Eita 2, 1, go Ó, vem pra cá, Nemesis Vem pra cá, eu duvido Ah, duvido, hein? Fica aí, misera Isso Fica aí, fica aí Toma E agora? Aviso Sistema superaquecido Entrando em resfriamento Agora eu vou entender o que ela fala pra ele no final Finalmente Cuidado Cuidado Exterminar o monstro, né? Opa Você quer os stars? Te darei os stars Tá, olha Se você quer os stars Te darei os stars E aí Gil 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 Por aqui Caramba, 3 e 5 da manhã Meu Deus do céu, que tarde Que hora é essa Acho que estamos prontos Tudo bem então, vamos sair daqui Oh não Está aqui Oh não É hora de partir Oh não Que gritinho foi esse? É isso, já chega Dessa vez, eles foram longe demais Agora com uma mudança muito infeliz dos eventos Parece que o presidente e o conselho federal já julgaram os cidadãs da cidade de Recon City O presidente e o conselho federal determinaram que a operação para exterminar o bacilo era o melhor procedimento para essa extrema situação e por isso tiveram que fazê-lo Baseado neste fato, Recon City foi apagada do mapa Valeu galera, é do Brasil, é do Brasil, vamos erguer a bandeira brasileira Mais um jogo finalizado em 2019 Perdi até as contas, quanto que eu já finalizei de jogo até agora Cresce mais uma estrelinha no peito aqui De jogo finalizado 2019 Eita, agora como prêmio é nossa música maravilhosa aí Todo mundo comigo, levanta as mãos aí Levanta as mãos aí no chat aí gente, todo mundo E aí Bruno Martins, tudo jóia? Essa busca é boa hein Cara, eu finalizava o jogo só para ouvir essa busca E aí Vamos ver quanto tempo, quanto tempo de jogo. Eita preula, 3 horas e 42 minutos, 3 horas e 42 minutos, 3 horas e 42 minutos, quase 4 em. Agora você pode jogar o game extra. Você pegou a chave da boutique. Pronto, é isso ai gente. Rapaz, 3h10 da manhã, que hora violenta hein. Meus amigos, eu vou indo nessa, muito obrigado pela presença de todo mundo ai. Por vocês terem ficado até agora gente, 3h10 da manhã, não é brincadeira não hein. É um abraço, um abraço hein gente. Receba o meu abraço virtual ai hein. Obrigado mesmo. Ó, um tapinha nas costas. Vocês são gente boa pra caramba. Obrigado ai. Ó, porque ficar tudo isso de tempo cara, não é pra qualquer um não hein. Vocês são demais mesmo hein. Ficou até agora, 3h30 da manhã e aguentou 3h50 de live. Obrigado mesmo gente. Três horas de salve. Bom, mas valeu ai, obrigado ai pessoal que ficou até o final. Deixa eu ver aqui. Robson Zak, Bruno Martins, Bishon Walker, Alexandre Bicharov, Sila Soares, The Relax, Saraiva, Mr. LGK, Bruno Martins né, falei de novo. Ricardo Oliveira. Sextou hein gente. Michel Silva, Rafael Pereira. Rapaz. Bom, valeu ai galera. Obrigado mesmo. E quem não for inscrito ai no meu outro canal lá de lives ai. Dessa força. Inscrevam lá. Eu vou ficando por aqui, eu acho que amanhã eu trago ai uma live lá no outro canal. Ou então não, ou então amanhã a gente descansa. Vamos ver ai o que que eu faço ai amanhã. Amanhã eu vejo lá o que que eu faço e... Beleza. Beleza. Então, amanhã eu não sei cara. Amanhã eu não sei que live que eu poderia trazer. É que eu queria por um joguinho mais de boa né. Um joguinho mais tranquilo. O PUBG a gente já trouxe já aquele... Foi ontem. É, o PUBG a gente já trouxe ontem. Esse Unimush eu nunca joguei. Quer dizer, eu joguei um pouquinho mas eu nunca zerei né. Na verdade eu nunca zerei ele. Caramba, 150 mil likes. Ah, Donkey Kong eu to jogando direto cara. Eita, Kid Chameleon. Aquele dia... Aquele dia eu fui até um pouquinho longe né. Do Kid Chameleon. Bom, amanhã a gente vê isso ai gente. Mas vamos dormir. Vamos dormir que... Tá tarde pra caramba. Mais uma vez, obrigado ai pela presença de vocês. Quem quiser essa rum desse jogo aqui. Entre em contato comigo ai no link da descrição tá. Não se esqueça de ver os outros vídeos ai. Pra vocês estarem acompanhando sorteios. Os sorteios que estão sendo aqui... Vão acontecer aqui no canal tá. Tem o sorteio lá da loja que vai dar um... Um jogo novo. Tem o sorteio aqui também. Desse canal aqui né. Do meu aqui. Quando chegar no 100 mil. É só a gente compartilhar um vídeo ai pra 10 amigos. Pega um vídeo. Ah, esse vídeo aqui... Tá engraçado. Esse vídeo aqui tá legal. Vou compartilhar aqui com a galera. Rápido nós chega lá. A gente faz um sorteio ai bacana ai pra vocês ai no canal. Entendeu? O Discord eu tenho que aprender a mexer nisso ai ainda. Cara ó. Tá vendo esse pouquinho aqui ó. Tá vendo só esse pouquinho aqui ó. Quase que o Nemez arranca. Só esse pouquinho aqui que sobrou. Quase que o Nemez arrancou hoje. É fogo, é fogo. Live fala comigo. É. Bom gente eu vou lá. Tá da hora a conversa aqui. Tá legal mas... É... Eu vou ter que ir lá porque amanhã... Amanhã senão eu vou acordar só o pó cara. Eu acordo umas 8 horas. Ai não vou dormir nada. Valeu gente. Um grande abraço ai. Obrigado pela presença de todos. E amanhã eu tento trazer alguma live aqui. Quer dizer, na verdade no outro canal né. Ou então nesse. Não sei cara. Amanhã eu vejo ai certinho. Fiquem todos com Deus. E é isso ai gente. Falou. Fui hein.